Hoje fomos visitar a Josefa e chegando lá, Josefa quis vir conosco ver a casa nova e mostramos ali o trabalho que ela fez com seu irmão. E gente, querendo já avisar aqui que sábado, uma hora da tarde, terá a live, a super live com o novo quadro do canal A Porta da Alegria. Não esqueça, sábado, uma hora da tarde aí na sua telinha do YouTube. Fique na expectativa ao vivo de qual família será abençoada e abrirá a Porta da Alegria. Mas sei lá, acho que a luz é importante porque demora a luz. É, não demora nada. Achei que não veio ainda, demora não. Vou pegar a Chiquinho e vou mostrar. Tem que ir lá, Cobra. Tá em casa? Tá, eu vou lá. Nós vamos lá agora. Bora, mas nós? Não, não, não vai mais. Não vai mais de carro. É. Mas nós para lá. Aí, aí... Ele vai ter que filmar, vamos filmar, né não? Pode. Tá caia as coisas? É mais broco, hein? Mais broco. Não, o Chiquinho... O Chiquinho... Que linda! Ah, mas demora não. Lindo, dá. Já pediu, já querido. E até agora. Dá bola, o burro ali dá bom? Hã? Eu quero sacar no... Eu quero sair no tijão do broco. Ela tá lá com o prefeito lá de São Luís. Não tem mais broco. E dá. Mas tu queria fazer o que, Zé Falinha? É o burro ali. É de uma liberdade de estrada ali. Porque tem broco. Ah, você quer deixar o negócio chique? Fica bonito pra caramba, velho. Não, não quer jeito. Rapaz, ali fica... Aí fica um... Manerona, não. Não fica... O negócio fica chique. Eu quero chique mesmo. Não, rapaz, eu... Eu tinha um sítio... E eu queria fazer desse jeito. Fazer a paredinha assim, né? Assim que fica... É. E sabe o que eu faço? Nossa. Tá com frio, não manda ninguém pular. Ah, pô... Mas, rapaz, fica bonito. De gramping. Manda ninguém pular. Tá bom. De gramping, é, fica bonito. Aí bota o frio, né? Assim, ninguém passa. Rapaz, mas tu tem a cabeça boa, viu? Tá com a cabeça boa, viu, menina? Porque é chique quando a gente faz aquilo ali. É, faz a... Mura aquela paredezinha todinha assim, né? Meia parede, né? E o tipo de cabelo é a casa dele também, eu deixo, meu irmão. Fazer o quê? A casinha dele. Fazer a casinha dele, né? É. E aí, Zé Falinha? Eu preciso contar a história dele. Não tem cama, não tem nada, Zé Falinha, não tem nada, Zé Falinha, não tem nada. E o rapaz disse que eu vou tomar lá em carnaiva. Tu vai lá em carnaiva. É, Val, rapaz, lá, o rapaz. Carnaiva. Esse Val solteiro, eu preciso saber. É, é sorteio. Vamo lá. Pra ser sincero, Zé Falinha, eu tô procurando caso mesmo, viu? Vamo lá em casa. Vamo na casa da minha tia hoje? Dá tempo não, né? Agora tem coisa. Tu, aí é malandro. Você é malandro, hein? É malandro, eu gosto de andar. Eu vou lá na casa da minha tia, mas eu vou ver ela lá, bichinha. É, tu gosta muito da tia. É Marlene. É Marlene, né? Vamo lá em casa. Mas tem outra tia que você gosta dela também, que você vive lá. Quem é a tia? Como é que é a outra tia? Né, tua madrinha, né? É, tua madrinha. Ah, isso, é a Zé Tia. É. É, eu sei que você gosta muito dele lá, né? É. Você vive lá. É. Quando vai lá, você vai. Eu deixo a renda uma puxão, só que eu quero outro puxão, filho, a peste. Eu quero outro. Eu perreço mesmo, boto com ele. Mas tu já tem um puxão aí? Tem, tem gás ainda. Tem gás, né? Tem, sei lá. Tá rendendo, né? É. Tá rendendo. Né? Oi, Zé Tia. Ô, Zé Tia, que tal, Zé Tia? A gente... É porque eu preciso da sua assinatura. A gente lá encarneia aí pra agora rapidinho, pra nós pedir a energia. Não, não tem tempo não. Tem o rechado não. Tô nem corrido. Tô nem o rechado. Não, tu não se dá pra se mudar agora não. Não, não. Não vai se mudar não, Zé Tia. Eu não sei dar como é que tá, não. Não sei, não dá como é que tá, não. Não sei, não dá como é que tá, não. Tem poucasso. É bagunça desse rachar, hein? Ei, Zé Tia, quando nós pedir, demora três meses pra vir. Vai demorar. Cadê o Chiquinho? Cadê o Chiquinho? Eu tenho um cadê, compro gás, bato um cadê, ele vela. É nada. É. Ei, Zé Tia, é nada. Eu sou resolvida. Deixa eu dizer. Eu sou resolvida. É. Deixa eu dizer, irmão. Depois que a gente pede a luz, demora. O Chiquinho tá demorando. Tu não vai lá mais, irmão. Aí tá demorando. Nós vamos lá pedir, cobrar. Vamos lá hoje. Vamos lá. Vamos lá mais? Eu vou lá pra Carnaiva. Ó, aí nós ia pedir a tua energia. Depois eu peço, sem quebra. Vou lá atrás. Isso aí eu resolvi. Tem que pedir logo, Zé, porque você não demora. Demora nada. Deixa eu que eu resolvo. Não, assim, demora pra eles ir ligar, entendeu? Não, não tem nada não. Tá demorando aqui só, Chiquinho? Não foi ainda? Chiquinho é boca aberta. Chiquinho não resolve nada, não. Três meses, Chiquinho. E a casa dele? Não vai arrumar a casa dele, não? Vou quando estiver encher lá de água. Não pega da minha água lá na minha casa. É longe, né? É, né? Lá tem água. De água, né? É bom que faz tudo, né, Zé? De água, né? Eu não pego a família da água. Quando eu for lá, aí tu vai, mas eu, né? Quando eu for limpar lá. Tirar um dia pra limpar lá, que tá suído. E eu saio de casa, que ele me esquece, que ninguém faça nada, hein? É. Mas ele deixa, eu acho. Não, ele deixa mesmo, não. Deixa mesmo, não. Deixa não, só que ele confia. Sabia? É mesmo? É só que ele confia. Mas vem cá, sinta aqui. Eu tô deixada também. Não, sinta aqui. Sinta aqui, eu tenho um negócio pra falar pra você. Se eu pegasse o caso de Damião, você ia até o final, mas eu? Ia. Ia, tu ia. Ô, rapaz. É, eu mesmo. Eu vou, 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 eu vou pra uma fogueira. Pra uma fogueira. Eu vou dar sal, só, os voam peneiro assim, ó. Agora, na zebra, vai. O Damião, se ela ficar lá dizendo, o São João, vou mesmo, a chão, pê. O São João daqui é muito, é muito famoso, viu? É, é da Matalotaia. É mês que vem, né? Deus quiser. Eu e o Vitão da Irmã, né, Vitão? Da Salve Raial. Da, da Salve Raial. É nada. É, o senhor João daqui é famoso. É da Matalatais. É Matalatais, né? É. O de Flores também é muito bom, o senhor João de Flores. É? É muito bom. E o homem disse o quê? O homem lá? O homem lá? Qual homem? A tua amiga, aquele lá. Ah, ah, pagou a questão debaixo de você. Ele disse que ia mandar uma freira. E seu amigo disse que ia uma bicicleta. Diga ele, tudo que eu não estava falando dele. A mãe disse que ia uma bicicleta. Eu disse que ia para pedir a ele. Rapaz, você já está dando um recado para ele, diretamente para ele. Ah, mandou uma bicicleta para a minha cunhada, Maria. 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 Marinha. Eita Zé. Ele está vindo lá? Ele está escutando? Ele vem lá. Manda uma bicicleta para a Maria, a mulher do Damião, meu irmão. Uma bicicleta para ela, ela está pedindo. Ela de bicicleta já? Ela que é. Ela anda? Anda. Minha cunhada anda, velho. De bicicleta. Anda. Anda mesmo? E a de Vitória? Cadê a de Vitória? De Vitória quando a Vitória estiver lá, não é, amor? É, não. Lá, só quando a Vitória estiver lá, porque aqui é perigoso. Aí nós pede para o pessoal, não é? É. Aí nós pede. Porque se mandar agora, é perigoso. Deixa eu trocar a guardada para deixar lá. Deixa eu trocar a guardada. Não é perigoso. Lá guardada em tua casa. Eu confio. Criança, criança, criança. Então, gente, quem quiser doar a bicicleta de Vitória. A Vitória manda. Deixa eu guardar ideia de Ivan. Nós guarda sabe aonde? Na porta da alegria. Na porta da esperança. Na porta da esperança. Porta da alegria. É a porta da alegria. Isso. É mesmo. O novo quadro do canal Nordeste da Vida. É a porta da alegria. Vem aqui. Nós temos um novo quadro, viu, Zefa? Vem aqui, vem. Vai, Zefa. Senta ali, vai. Senta aqui. Para tu ajudar, Nadine. Eu quero ajudar. Uma casinha para o meu irmão, Domião. Manda um dia aqui para ele. Senta aqui, Zefa. Ajuda para o meu irmão. Olha, Zefa. Nós vamos fazer um novo quadro. Todo sábado. A gente vai fazer um programa. Uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Um programa ao vivo. A porta da alegria. A gente vai. A gente conversa com o povo aqui. Aí o povo vai. Manda. Vai lá. Manda ajuda para o meu irmão, Domião, a casa. Para comprar uma casa em Carnail. É para ele. Manda os presentes. Manda os presentes. E nós abre a porta e entrega a casa. É como uma casa para... É seis... É nove mil a casa. É mil e quinhentos. Quanto é? Dez mil a casa lá. Para lá a mãe está vendendo. Carnail. Está vendendo... Dez mil? É a casa. Dois quartos. Três quartos. O banheiro dentro de casa. Dez mil? Não, dez mil e quinhentos. Sei não. Está lá o preço. É. Ela está vendendo. É boa a casa lá. É boa. Eita. Ei, Zefa. Tu queria ajudar quem? Quem é assim? É Damião, meu irmão. Francisco também está precisando até o chão. Quem era a tua tia que tu queria ir lá? Tia Marlene. Ela precisa, é? Precisa. Ela não tem casa não. Paga aluguel. Ela não tem nenhum. Ela mora mais quem? O marido dela. Só ela e o marido. Rapaziando. Lá na rua do açúcar da gente tirando. Eu sei onde é. Vamos lá olhar para ela. Como é a situação. Como é a situação dela? Ela não tem nada na vida. Nem para a vizinha. Ela é aposentada? Não, ainda não. Meu filho ainda não. Mas eu acho que é aquela situação que a mãe falou. Ela tem não. Ela está ali numa cama. É essa mesmo. É. Ela é doente, é? É. É. Você tem maior pena, né? Tem maior pena. Vamos olhar ela lá. Não dá para ir não. Hoje está bem corrido. Que é a menina, né? Rapaziada, eu queria hoje pegar você, o Chiquinho. Chiquinho, Chiquinho. Vai muito. Cobra energia para você ver. É o Chiquinho. Chiquinho é a corral no mundo. Que que ele relaxar o Chiquinho lá? Ele está me encarnando ainda. Ele não tem casa não? Não sei não. Vamos lá, vamos lá. Tu vai ter que ir, né? É, eu vou lá. Vamos lá. Ela disse que você trabalhou para caramba ontem. Ela não. Ela trabalhou que só, mas é onde? Foi. Tu fez o que ontem lá? Carregou madeira. Carregou madeira? Não, eu botei lá na sucra. Foi? Foi. Foi. A minha é para a escola, Vitória. A Vitória. Foi hoje para a escola? Foi. Para a escola, não. Ela gosta, né? Da escola? Pode não. E o motorista? E um abraço para a minha irmã Camila. Mas ela está. As minhas colegas. Isso mesmo. E Paulo, motorista e fulano. Garrega ela na frente. É a do cara. Que chique. É. E o povo carrega o doutor Inês. Um abraço para o doutor Inês. Ela gosta do doutor Inês, né? E tu vai quando tirar o dente, José? Deu mandar. Tem tempo. Eita, Zé. Hoje, José? Não, hoje andou, não. Tem que tirar o dente, José, para ficar bonita. Hoje não. Tira isso aqui. Tem tempo, não é não, né irmão? É. Não pode fazer tudo, olha. É isso mesmo. Tem tempo. Eu quero tijolos, blocos, cimento e tudo mundo. É? É tudo. É. Mas tu quer ir para quê mesmo? Tu quer falar? Para cercar ali, perto da estrada ali. Ah, para cercar. Está certo, é. Fazer um muro. Fazer um muro. É. Mas ajuda, minha gente. Eu quero ajuda. Manda uma ajuda em Canaã, de Salgueiro, Brasília, São Paulo, Quixaba, Afogado da Engazeira, Guaraci, todo canto. Aquele lugar, como é? Natal, Grão do Norte. Estados Unidos. Estados Unidos. Portugal. Tavares. Tavares. Paraí. Aquele lugar, como é? Salgueiro também. Salgueiro. Aquele lugar aqui, como é? Aquele lugar perto de coisa? De serra? Salgueiro. Salgueiro. Aquele lugar. Aipacer. Aquele lugar. Tem a fregueta. Pindamangaba. 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 Eu lembrei. Pindamangaba. Ei. Canaã. Canaã. Olha. Tem uma pessoa lá de Pindamangaba. Tem uma pessoa lá de Pindamangaba. Que falou para você mandar um abraço para ela. Eu mandei um abraço para você. Olha. Pindamangaba. É. Diz o que? Diz o que? A mulher do homem. Lá de coisa. Aquela mulher do homem que veio. O cesário, né? Diz o que? Ah, pai. Gostou demais de vocês. Gostou da cesta que ele trouxe? Pode trazer mais. Que é mais feio. Traga uma pai. A neném de carnaíba. Uma amiga neném. Amiga minha de carnaíba. Agora aí, gente. Que o José não conhece precisando, hein? É. É verdade, né, Zé? É. Vamos lá, Zé. Porra, não. Vamos lá. Vamos lá para onde agora? Lá para dar uma casa de Chiquinho. Vamos na casa de Chiquinho, hein? Aí passa na minha casa. Aí vamos mostrar um pouquinho mais a casa para vocês, gente. Minha casa. A Zefa trabalhou ontem. Eu quero o portão. Eu quero o portão. Agora eu vou arrumar o portão. É. A Zefa trabalhou ontem, né? Mas o... O... Trabalhou, mas o... O irmão dela, o Zé, né? É. Aí vamos mostrar para vocês como é que está. Eu quero arrumar, gente. É isso? Então vamos lá, gente. Pois é, pessoal. Chegando aqui, né? É. Olha só que bonito. Foi a Zefa que fez isso aqui. Foi a Zefa. Foi a Zefa. Mas é. Olha só que benção, né, gente? É. Olha só que benção. Olha só que maravilha. Cercou aqui. Cercou. Está ficando bem bonito, né, Zefa? E eu vou botar o portão de terra aqui. Né? Ah, tá. Então, olha. Vamos ver se o pessoal conhece essa fruta. Quem conhece essa fruta aqui? É pepina. Pepina. Eu gosto, hein, Zefa? Tu gosta também? Gosto mesmo. Com a cinta. É. Olha, ele vem aqui. Eu vou botar aqui. Olha, no bloco. O muro. É aqui fazer, ó. É aqui. Ah, então quer fazer o quê? Como é que quer fazer isso? De tijolo de bloco. O sonho da Zefa, né? É. Se alguém quiser fazer isso aí por ela, né? Ela quer colocar um murinho aí para tapar. Um murinho aqui, né, Zefa? De bloco, é? Um murinho de bloco. É. Para tapar. Não tem mais nada de bloco aí, né? Tem, né? Tem mais ajuda, né? É. A Zefa é malandra. É mal ajuda. Dá certo, né? É. Mas ela ajuda aí. Para tapar. Tu quer tapar aqui, né? É. Para quando alguém passar não ficar te vendo, né, Zefa? É mesmo. E bota energia por cima também para ninguém passar. É. A Zefa é uma graça. Ô, Zefa, mas a gente tem que cuidar da mudança também, né, Zefa? Tem tempo. Tem que sair tudo dentro. É, Zefa. Mas já dá para você morar aqui já, Zefa. Não tem que vir agora não. Dá um tempinho mais. Não. Não, Zefa. Não mata de não, Zefa. As escolas não estão terminadas, irmã. Está nada. Nós estamos no mês de junho ainda. Vai entrar aqui para esse mês, irmão. Rapaz, a gente está nas férias que nós vamos mudar, né? Deixa o dever passar, né, irmã. Rapaz, e se eu te falar que o rapaz da casa me ligou ontem? Me ligou que é a casa, entendeu? Tem tempo. Vou vir agora não. Mas o rapaz vai querer a casa, Zefa. Eu passei isso, né, não. Não vou tomar a casa ninguém não, né, irmão. Não, não. Deixa eu terminar a escola da menina. Deixa eu terminar a escola da menina, hein. Mas já tem que pensar, Zefa, em mudar já, viu? É, o Paulo não quer ir buscar a menina aqui não, Paulo. Não quer não. Não, ele vem. Vem não, Diva, vem não. Falou? Eu vou conversar com ele. Não vem não, é Paulo. É o Paulo, né? Não vem não. Ele não vem não pegar não. Olha, o carro com ele, gente. Vem arrumar, Zefa. Vai ficar na casa, hein, Zefa. Vem. Olha. Tá limpinha, hein, Zefa? A gente tem a vida por aqui, Zefa. Olha. Olha, deve cheirar bem. Tá limpinha. Tá cheirãozinho, Zefa. Nossa, tá um cheiro, gente. Bem limpinha. Tá. Um cheiro. Dizem que você fez café ontem aqui, mas... Então eu tava bebeu uns cabateiros do café, hein? Foi, hein? Eu vou dançar e forrou. Se Deus quiser, não, mas eu vou atrás. Na cadeira. Pegou só com a mão. É, Zefa. É nada. Tu gosta, né? Gosto nada? Eu, mas eu via. Não vai não. A cadeira voou. Se tiver com saúde, já me convidou. Vai me pegar. Quem foi que convidou? Um motorista. Vai me pegar. Vai para onde? Matola Taz. Vai para Matola Taz, né? É, para frente. Ela é YouTube? É. Ela quer. Ela quer. Ela quer. Tem colher aí, Otá? Tem. Colher e faca? Não, faca não tem não. Não, só colher. Se tiver prato? Tem não. Prato não tem não. Pode fazer. Pode fazer um copo, hein? Ah, tem copo. Ela dá para pôr um copo, né? É. Porque ela está querendo. O pepino. Tu gosta, Vitória? Eu gosto, ela está bom. É? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Ó, pessoal. Aqui, ó. O pepino, né? Ó, isso é bom, cara. Muito bom. Tirei ele aqui. E aí, ó. Bota açúcar. Fica assim, ó. Isso é bom demais. Ó, Vitória, ó. É bom. Eu adoro. Mas como demais isso aqui. Gosta, Gosta. Mas como que são? Gosta, Vitória. Gosta, Vitória. Ó, ó Vitória. Vitória. Tome aqui, ó. Pega Vitória. Vitória ou Tão? Vitória está com medo, né? Toma. Toma Vitória, Maria. Ver esse ar docinho. Compre esse ar docinho. Compre esse ar docinho. Ela gostei. Tá bom? Tá? Eita. É bom? Vai comer agora. É bom? É bom? Toma aí. Vitória. Vitória vai bem. Muito bom, né? José. Então, acho que a casa da Zéfa tá bonita. Tá pronta. Eu posso fazer o muro. Fazer o muro. Eita, Zéfa. Viver a energia, né, Joséfa? A energia tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Não, Joséfa. Senão vai demorar muito, mulher. Não demora. Tem nada não. Seu colega zela. Tem nada não. Ô, Zéfa. Não vai dar certo. É. Esse é o negócio que vai deixar aqui. De machar tudo de novo, não é? Hã? De machar tudo. De machar tudo. De machar tudo de novo. De machar tudo. De machar tudo de novo, né? De que você tava limpando isso aqui. De pôr, né? Vê aqui, gente. O... A Zéfa sempre trabalhando. Tá. Trabalhando mais um, o Zé, né? Um negócio aí, esse lugar aí, João. Hã? Esse lugar que vai fazer. Um bloco. Não. Se aí se voarem, né, Zéfa? Se voarem. Exato. Aí é fácil, né? Chama um pedreiro. Chama Luísse Nananaba. Um menino lá de Carnaíba. Rapidinho faz. Não. Seu filho. Danielzinho veio mais não. Ficou com raiva, deu. Ficou com raiva de tu? Ficou. Por quê? Eu troquei a chave da porta. Ficou com raiva. Ficou triste, né? Foi. Mas tu liga ou não? Tem mais gente, né? Não tem mais gente. Tem mais gente, né? Depois passa a tristeza. Imagina. Fica ajeitar ele, José. Porque lá a gente levantou... Arruma feira pra ele? Ele fez com o maior carinho. A gente tá com carinho. Agradecer a ele, né? Arruma feira pra ele? Mas não, amor. Nós não levamos, mulher. Você quer arrumar demais. Agora pra Damião. Damião, você vai arrumar a feira pra ele? Damião disse. Meu irmão. E ó. Ele disse que é uma casinha, viu? Você vai arrumar a casinha pra ele. Você aí. Damião. É. É mesmo? Eita, Zé. Aqui é friozinho, viu, José? Não é frio? É mesmo? Vou colocar a cadeira aqui, ó. É. É mesmo? Tá uma besta sua casa, Zé. Olha o fogãozinho. A realidade é que sua casa é uma das melhores casas. Sabia, Zé? Todo mundo quer. É uma das melhores casas que o canal conseguiu, viu, Zé? Viu? A sua, a da Marli, a... E a da minha. Vai conseguir também de meu irmão, não? Vamos ver, né? Tem que finalizar umas pra pegar a outra. É. Pra pegar a outra, né? Isso aí é... Nós estamos falando da pedrinha. E ele mora em afogados, não é isso? É. Ele mora em afogados aí fica difícil, viu, Zé? É Damião, meu irmão. Damião. Não, Damião ele tá falando é Damião de Maria. Ah, Damião de Maria. É, de Carnaíba. Ah, Damião de Maria. Precisa mesmo, coitado do Tenhão. Vou pagar o véu. Não, mas... Viu, Zé? Eu acho que... Tem pessoas que precisam mais que eles, viu? Quem? Do que o Damião. Tem pessoas que precisam mais que ele que é o Damião. Tem que ser assim em casa bem extremo, sabe? É, o rapaz não tem casa não. Põe uma porta pro outro. Quem? O rapaz lá, esse Val. O Val. Eu conheço ele. O Val, agora esse Val você... Você tá me intrigando com ele. Você tá me intrigando mesmo. É o rapaz direito, não pega nada a ninguém. É, realmente você tá me intrigando pra gente tentar conhecer a história desse Val, viu? Ele diz que é pra tu lá, tu vai, viu? É. Pra tu ir lá, vai. Ele mora sozinho? Moro. Como é que é a história dele? Ele não tem nada na vida, só bebe pro cascada pedindo comida nas portas. Ele pede, é? Pede, ele vai. Sério? Eu já vi, já. Tu já viu? Já. E a mãe dele, o pai dele? Tem mãe não. Não tem mãe, não tem pai. Mas tem certeza, Zé? Tem. É verdade. É. Vamos lá olhar. Ele usa algum tipo de substância química? Nem bebe, nem usa maconha, não. Não. Maconha? Isso mesmo. Não. Usa não. Ele usa algum tipo de substância química? Não. Tem certeza, Zé? Nem usa não. Zé? É uma coisa direita. O nosso trabalho é sério. É direita, mas não é banhete, não. Não que, assim, essas pessoas é que mais precisam de ajuda, né? Ele fuma alguma coisa, não. É. Não fuma nada, não. Nem fuma, nem nada. A gente trabalha com a ação social, né, Zé? É. A gente não gosta, né? A gente não gosta que a gente... Ele não é uma coisa, não, irmão. É nada. Só se a gente, assim, também não tem problema de ajudar qualquer pessoa. É. De qualquer jeito, né? É. Sendo que a gente tem a certeza de que ela quer sair daquela situação, né? É. Que nem, ó. Nós temos um caso no canal, o Doca, né? Ele era um alcoólatra. Bebia cachaça que ele só via. Ele bebe, não. Aí parou, aí parou. Ele só via. Só que aí... Por que nós colocamos o caso dele? É. Porque ele falou, eu quero viver. Ele bebe, não. E hoje o Doca, o Doca hoje, ele vive muito bem. Ele bebe, não. Trabalha, onde nós estávamos lá. Ele bebe, não. Bebindo. Ele tinha muita coisa. Ele estava plantando, trabalhando. Sabe? Então essas pessoas é quem mais precisa, na realidade, né? Ele bebe, não tem nada para comer para viver, né? Mas assim, é por isso que eu estou perguntando, né? É. Porque às vezes... Eu conheço ele, já faz tempo que eu conheço ele. Conhece ele? Conheço. Como é o nome dele? É Val. É Val. É. Mas rapaz... Impressionante, né? É mesmo. Eu vou perguntar a sua mãe, para ver se... A sua mãe conhece ele? Conhece. Tem uma mulher que eu também conheço, lá na caixada que eu também conheço ele. A mulher lá também. Uhum. A amiga minha. Ele está morando aonde agora? Ele mora na casa do Lourdes. Lá perto da casa do Lourdes. É, na casa ali. Mas uma casinha de quê? Uma casinha dessas casinhas aqui. Deve para ele morar, aí está morando. Deve para ele morar, foi? Foi. Mas não é dele não? É não. É não. Eita, velho. É, a situação dele me fez. E aí tem o quê de móvel? Não tem nada. Não tem cama, não tem nada. Só tem amiga. Mas ele trabalha ou não arrumou o trabalho, não? Arrumou, não. Nem tem bolsa para a família, não tem nada. Olha como você está... Olha como você está raciocinando. Bora lá então? Na casa do Homem? Bora? Vamos? Nossa, que verdade. Vamos. Não tem medo de nada não. Eu fiquei pensando nele. Então vamos conhecer a história primeiro. Ele quer ir. Ele quer ir. Vamos. Gente, primeiro nós vamos conhecer a história. Vamos ver direitinho. Talvez nem venha o vídeo, gente. A gente vai ver. Talvez nem venha o vídeo, mas a gente vai se informar direitinho. Viu? Na casa por dia, não é? É, vamos. É. Vamos lá. Então. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos conhecer a história. Vamos conhecer a história do Val, que o Josefa está falando. Que ele precisa muito. É. E nós vamos passar também na casa do Chiquinho. É. Isso mesmo. Na casa do Chiquinho, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. É. Vamos lá. Então é isso, né, gente. Vamos conhecer a história do Val para ver. É. Vamos com a Josefa. É. Muito obrigado a todos vocês. E juntos somos mais fortes. Show. Show, né, Josefa? Vamos quando a casa da minha tia, hein? Não. É um de cada vez. Você é abraçada, né? Vamos lá. É um de cada vez, Josefa.